Criciúma 2015, a camisa antigorda, não serve gordo, só serve às pessoas magrelas. Essa camisa, por exemplo, não é uma camisa de jogo, ela é G, gente, ela mal veste o M. Ela, tudo bem, é um tecido que estica, mas para aquelas pessoas que têm uma barriguinha mais avontajada, a barriguinha vai aparecer. É uma camisa apenas e tão somente de atleta. Quem quiser uma camisa dessa GG, por exemplo, tem que procurar em loja, porque a capa faz esse modelo aqui, que é a gara, que é o de jogo, que é o que o pessoal chama de combate, que estica. Já mostrei essa camisa branca e agora estou mostrando a amarela. Me agrada as três cores contempladas igualmente, as três cores do Criciúma, uma parte amarela, uma parte preta e uma parte branca. O Tachibra verde sempre tem interferido com o patrocinador do Criciúma. Como é um patrocinador antigo, logicamente ele deve ter ascendência sobre o clube para manter verde. Vejam vocês, se fosse preto ou se fosse amarelo, ia ser muito mais bonito, como o Springer aqui é branco. O telefone está tocando, eu não vou atender, vamos continuar. Carvão mineral preto também, porque combina com a cor preta aqui. Atrás é uma camisa onde, essa camisa foi usada em jogo e esse número é o número pintado. Aqui, talharim vermelho, que é outro também que eu acho desnecessário. Gente, porque se o clube tem três cores, vamos seguir uma das cores do clube, sabe? Mudar a cor da sua marca não vai acabar com o mundo. Enfim, gosto também do capa bordado no ombro, por quê? Porque é discreto e porque dá visibilidade para a marca. Se eu não me engano, aqui, aqui está. Todas as camisas agora, capa, gara, não sei as de loja, mas as de jogo, elas são também numeradas. É um modelo tradicional do Criciúma, né? Tem gente que gosta dessa mistura de três cores, tem gente que não gosta. Mas são três cores que conversam e que falam entre si e que, por isso, dá uma camisa quase sempre muito bem assentada. É isso aí. Muito obrigado.